Ela é rápida, né? Eu acho que se a gente fizer o refrão uma vez e já entrar cantando, sem a intro, é coisa de um minuto e meio. Ah, isso aí é um trechinho da música. É um trechinho da música. Então vamos fazer assim, ó. Gente, presta atenção que vocês têm. João, João. Vocês vão estar na intro. Faz a música. Você vai começar a cantar aqui, Chora Me Liga. A gente chegou. A hora que a gente entrar aqui com a Eliana, que a gente entrar aqui, nós vamos fazer o refrão uma vez, uma vez. E já vamos entrar cantando a música. Aí a gente, no final, a gente faz o refrão duas vezes. A gente fez agora uma. Aí a gente, aquela segunda vez, vocês dão um break pra gente jogar, interagir com a galera. É isso. E terminou. É, tamo ajeitando. Curiozinho. Na verdade, presta a começar a gravação, dando uma passadinha só pra checar se tá tudo beleza. Graças a Deus, tudo 10. Agora é só encontrar a nossa amiguinha Eliana e se divertir no palco com a galera. Valeu. Beijo, gente. Valeu. Fui. E aí, querem testar mais o meu áudio da Eliana ou tá tudo certinho? Fala um pouquinho. Alô, pessoal. Tudo bem por aí? Será que o momento derradeiro da nossa taça está chegando ao seu desfecho final? Será que no dia de hoje, com João Bosco e Vinícius, a nossa taça vai pelos ares? Eu não sei. Esperamos que sim, porque afinal de contas, ganhar 8 mil reais em um grito não é todo dia. Só no Ciência Show, o programa Eliana. Qual que você quer? Quer umas dicas aí? Chega o que eu quero. Quer uma dica, quer uma dica. Se você for escolher, segura na mão e próxima na boca, na parte superior da taça. Mas tem que saber também o tom. Não, mas todas tem o tom, né? Vai. Tá vendo? Aí, você aproxima certo. Geralmente, quando faz o cone, ela vibra mais. Vai, difícil, viu? Eu achei que fosse um pouquinho mais fácil. Mas eu deveria ter pego a taça média. Porque, pelo fato dela ser um pouquinho mais gordinha, foi parecida com o pico, acho que ia dar mais certo. Eu sou a diabinha do funk hoje. Bronzeadíssima. No inferno faz calor. Aí eu fico se bronzeadando toda. Eu não sei se eu vou conseguir falar direito. Não sei se eu vou conseguir falar direito. Mas me promete tocar com o terror, porque hoje é Halloween. Eu acho que eu me dei bem hoje. Eu acho que hoje foi o dia. É, hoje eu também gostei, viu? Gostou? Gostei. Ah, então vamos ver o que vai dar isso aí, então. E o nosso programa chegou ao fim. Um beijo pra vocês. Até a próxima, hein?